Bem-vindo, Luiz, que tá com o número 155, Luiz Ricardo Gomes, candidato ao Conselho Tutelar de Conceição do Jacuí. Boa tarde, Júlio. Tá gostando da condução? Como é assim, né? Tá tranquilo, tá tranquilo? Você tava ouvindo aí? Tá ótimo. Luiz, fala um pouquinho de você, por favor, você faz assim. Eu? Boa tarde, Rina. Boa tarde, Silêncio. Boa tarde. Sou Luiz Ricardo Gomes, você me conhece, tá? Sim. Sou popularmente conhecido como Zé Lu, não usei como nome de campanha, eu acho que foi até um erro mesmo, se todo mundo pergunta, por que não colocou Zé Lu? Zé Lu, é. Aí eu coloquei Luiz Ricardo Gomes. Isso. Eu sou filho de Perimbau, todo mundo me conhece, que eu trabalhei bastante tempo no posto de gasolina aqui da rua, depois passei a trabalhar viajando, fui pra empresa CETEL, passei seis anos. Agora, quando saiu esse edital, eu já tinha me afastado da empresa. O edital do... Mais perto, porque o pessoal deu ouvido. O edital do... Do conselho. Do conselho tutelar, do processo seletivo. Aí, como eu tinha saído da empresa, resolvi fazer. Gosto da área, todo mundo sabe, me acompanha nas redes sociais, sabe quanto eu gosto de cachorro, criança. Não posso ver uma criança na rua, quero acolher, ajudar, perguntar de filho de quem é aquela coisa. Cachorro é a mesma coisa. Cachorro, gato. Cachorro, gato. Luiz, eu quero lhe fazer uma pergunta. Por que ser candidato ao conselho? Já que você vem de uma área de muito trabalho. Aliás, você vem de uma história de muita luta. Mas é sua nova forma de lutar. Por que ser candidato ao conselho? Júli, eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei ontem na Corremana, que a gente teve uma entrevista. Sim. O pessoal até me criticou porque eu usei esse exemplo, mas não foi por... É seu. É, é meu. Foi o motivo, então eu tenho que falar a verdade, certo? Um colega nosso da empresa teve a filha dele abusada por um ente da família, certo? E como a gente estava morando em Barreiras, totalmente distante, que ele é de Feira de Santana, o conselho tutelar foi quem deu todo apoio a ele, psicológico, a ele, a família, mesmo distante. Sim. E-mail, por telefone, estava sempre dando apoio a ele, psicológico, a família, ligando para contar a situação, como estava retratando o caso que o malfeitor, que ele dizia assim, sumiu, ficou desaparecido. Aí sempre defendeu o conselho tutelar porque era o meio entre ele, o caso, Barreiras e a família, sabe? E sabendo dessa história, você se sente preparado a dizer, esse desafio, você despertou a vontade. Exato. Mas você, porque vão vir coisas muito parecidas aqui, né? Grimbal não é diferente de uma cidade do país. Você acha que não, ó, Ju, eu vou encarar isso com seriedade, com entendimento, com estudo, que precisa estudar muito. Como é que você pensa isso aí? Passando, sendo eleito, o povo acreditando em você. Sim, Ju, eu confio que esteja preparado e tirando a parte emotiva, que inclusive eu ter citado esse caso que ocorreu com o colega, o pessoal falou, Lu, você criou uma raiva disso, você quer ser um herói, você quer acabar com tudo porque o cara que passou por esse problema, você vai entrar para ser herói. Eu falei, não, eu quero, a gente sabe que para ser um conselheiro a gente tem que deixar o emotivo de lado, certo? Então a gente, quando a gente entrou para fazer o processo seletivo, a gente leu o ECA, bastante, não conheceu quase nada, certo? Porque é muito complexo, mas a gente estudou o suficiente para saber que coração tem que ser deixado de lado para uma ocorrência, tudo isso, sabe? Porque a gente vai ver inúmeras coisas, se assim eleito, com fé em Deus e... Peça o seu voto agora, o pessoal da cidade. Peço sim. Peça, acredite, porque eu estou aqui falando com o Luiz Ricardo Gomes, 155. Exato, Luiz Ricardo Gomes, meu número é 155, venho pedindo encaracidamente o voto dos amigos, minha família, não posso dizer que é pequena, tenho bastante parentes, mas sua família não vai me eleger, então eu conto com os amigos, os amigos dos amigos e estou encarando isso como um desafio, sou bom para superar desafios, desafios são para ser superados e eu quero contar com a força de todo mundo para me dar esse voto de amizade e confiança, além de tudo, estou aqui para dar o melhor de mim para ser um conselheiro nesse quadriâneo que está para ver. Exatamente. Gente, eu estou aqui com o Luiz Ricardo Gomes. Luiz, muito obrigado. A gente vai encontrar outros momentos, sabe, para a gente poder debatar. E você quer falar mais alguma coisa, alguma coisa que tenha dentro do seu coração? Não, está ótimo. Quero agradecer a você e a todos aqui da rádio. Falar também que eu estou me afastado da rádio porque todo mundo sabe que eu sou ouvinte nato aqui, Nina, Adimário, Renato, eu ouço desde as cinco da manhã, desde o programa de Adimário Reis, só que pelo fato de tudo ser conduta vedada para participar do peito do conselho dela. Tem que ser tudo muito organizado com a presença dos conselhos. Isso aí eu também afastado da rádio por isso também. Exatamente. Mas desde já, obrigado. De nada. Obrigado a todos e até a próxima. Amém. Gente, acabo de finalizar aqui com o Luiz. Vou chamar agora a Mene da Lotérica, Luiz Ricardo Gomes. Prazer, meu irmão. Valeu, gente. E daqui a pouco eu estou recebendo.